aqui na MZFM. Programa Show do Flecha, entretenimento e muita música com a participação dos ouvintes. Saia da monotonia do seu sábado à noite com o programa Show do Flecha. Programa Show do Flecha, todo sábado a partir das vinte horas, aqui na MZFM. Show do Flecha, na Rádio MZFM. Atenção. 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 Prepare-se, a festa vai começar. Show do Flecha, na Rádio MZFM. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Show do Flecha, na Rádio MZFM. Tá na hora do sacode. É o Show do Flecha, na Rádio MZ, com você. Começa logo essa moda, menino, vai. Alô, moleque! Vamos aí, vamos nessa! O homem que tem pinga, que vem boiaguez, um cachorro que come ovo, e boiaguez da primeira vez, não tem dança no mundo, pequeno Deus do Frecha. Tchê, 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 tchê. Olá, muito boa noite para todos os nossos ouvintes, tá começando aqui pela Rádio MZFM, mais um Show do Flecha. MZFM, essa é a sua rádio. E a partir de agora, vamos juntos, quem bela Rádio MZFM, hoje é sabadão, rolando por aqui, muita música boa hoje aqui, com certeza e claro, com a sua participação fenomenal. Rádio MZFM É o Show do Flecha, que já está no ar, vai participar com a gente aqui hoje no programa, vai mandar a sua mensagem, vai pedir a sua música, dar a sua participação fenomenal. Conta pra gente, de onde você está ouvindo a gente aí? E hoje nós temos sorteio hoje de novo aqui no programa, a sua participação aqui, meus amigos, vai estar aí concorrendo hoje, e vamos estar sorteando hoje, meus amigos, hein? Trinta reais aí, é, de consumo lá no Adas Botecaria, bom demais! E já está marcando presença para aquilo também, Matheus Oliveira, boa noite, Matheus. Boa noite, boa noite, Flecha, boa noite, ouvintes da MZ, mais uma vez o show do Flecha no ar, neste sabedão. Isso mesmo, por aqui também ele, Edson Luiz, boa noite, Edson. Boa noite, meus amigos da Rádio MZFM, estamos ao vivo já no primeiro sabadão do ano. Isso mesmo, primeiro sábado do ano, já estamos aqui ao vivo e a cores aqui, isso mesmo, olha só. E hoje, hoje, claro, você vai dar a sua participação com a gente aqui, pode mandar mensagem pra gente aqui, manda aí no nove, nove, um, zero, sete, sete, quatro, sete, quatro, nove, nove, um, zero, sete, sete, quatro, sete, quatro, quatro, participa com a gente aqui, né, Edson Luiz? E hoje, o Polaco vem hoje ou não? Polaco, sabe onde ele tá? A gente tem ficado ele no controle dos caixas, ele tá lá no ar das botecaria lá. Bebendo. Tá vindo correndo agora. Pois é. E hoje, e hoje, hoje eu ia trazer aqui, hoje, a namorada do Polaco aqui, mas eu não sei porque, o que que razão que deu é que eu mandei mensagem pra, pra véia, a namorada do Polaco, a véia de Varda, eu dei bom dia pra ela, visualizou, sumiu do mapa, não é nem me respondeu, bom dia. Acho que tá. E justamente hoje e eu ia trazer ela aqui pra pra nós ver o romance e como é que tá aí, mas se o Polaco não vem hoje, é porque alguma coisa tem, com certeza tá os dois por aí, em algum canto por aí. Uma sarjeta caindo, né? Vamos abrir o programa de hoje, hoje quem vai abrir o programa com a gente aqui, meus amigos, Jean e Giovanni, roupa de lua de mel. MZ, é paixão pra mais de metro. MZ, é paixão pra mais de metro. Era te aceitar ou te mandar embora Andei, fui até nosso quarto e tudo a fumar Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Ouvi o espreito, o perfume, o secar dos cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo que mora acredite por Deus Só vim te rever, não prometo voltar Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo que mora acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Aqui eu tô legal MZFM E estamos apresentando aqui na MZFM Show do Flecha É o show do Flecha que já está no ar Atenção meus amigos, agora vamos começar a atender os nossos amigos Nossos ouvintes, é muita participações fenomenais Nossos ouvintes, agora vamos começar a atender a galera aí Meus amigos, e hoje Olha todo o pessoal que tá mandando mensagem pra cá Todos, olha aí O meu amigo Carlinhos lá do Tecoca Já me falou, coloca meu nome no sorteio Carlinhos já está o seu nome no sorteio aqui também Todo o pessoal que tá participando aqui do programa Show do Flecha hoje Vai estar aí então concorrendo aí meus amigos Olha aí, trinta reais para o consumo Lá no Adas Botecaria Isso aí, o melhor bar de PG E lembrando a galera aqui Que a equipe da Rádio MZFM Do Show do Flecha Nós vamos estar ao vivo Lá na Botecaria do Adas Sexta-feira, sete da noite Sexta-feira ao vivo no Facebook, hein? Exatamente, vamos estar fazendo uma live Vamos estar no Facebook Vamos estar ao vivo lá também Lá na Botecaria do Adas Vamos estar toda a equipe lá do Show do Flecha Vamos estar ao vivo e a cores lá Inclusive vão poder ver Quem é o polaco e ver que não é o mesmo Que Edson Luiz A pessoa fica Ah, é o mesmo Não é não Eu nem fui para o polaco Viu? Vou febitar É ele, é ele Vão se impressionar muito com a beleza do Flecha também Ah, vamos pôr um pacote na cabeça O Matheus Oliveira Vamos conhecer o Matheus Oliveira também Vamos ter os ouvintes, meus amigos Olha aí Aqui a mensagem chegando por aqui agora Boa noite, meu amigo Flecha Matheus Oliveira e Edson Luiz Um grande abraço para vocês aí da rádio E manda aqui um abraço para o Nenê Chaveiro E também para Juliana da Vila Guaíra E para todos os ouvintes Um beijo para você também, Juliana Um grande abraço Obrigado pelo carinho Quem está chegando a Matheus Soltando o áudio hoje E também mensagem da galera aqui hoje No Show do Flecha Fala Edinho Um abraço para o Flecha aí É, toca para nós aí O João Mineiro Marciano Paredes Azuis Aqui Só para enrolar o bensinho aqui De tanto chorar Mas que barra Saudade Quem? Valeu meu brother Que abraço É o Márcio, meu amigo Márcio O Márcio Um abraço garoto Vai chorar hoje Vai fazer um Um bem de lágrimas Aqui todas as paredes são azuis Nossa, meu Deus Esse aí não foi bem Umas quinhentas Tá chorando agora Mais áudio aí, Matheus Oliveira Boa noite, Flecha Nós estamos na escuta A Maria, a Lília O Lucas A Elisabeth E o Chaves Nós estamos na escuta E o Chaves Manda um abraço para todos Um abraço Boa noite Fica com Deus Boa noite A Maria, a Lília O Kiko tá aí também, será? Com certeza Tá lá, né? Então Vamos lá então Pessoal, tá Muita gente tá ligada aqui no Show do Flecha Também ligada aqui também É nosso amigo O João O Joãozinho O João Maria E também a Mariana Lá no Ele mora no Costa Rica Ele, o Joãozinho É O locutor do Calçadão Encontrei ele esse dia lá no No Calçadão Ele, a Mariana E não perde um programa nosso, hein? Eita Inclusive Alô, Mariana Mariana é a Mariana que faz ele fazer janta lá Isso, tem que fazer Os homens tem que cozinhar Eita Esse Pepe Moreno Esse Pepe Moreno aí Que canta as risca faca aí Eu já apresentei um show dele lá no Mato Grosso uma vez É Falando isso, o Polaco tá vindo aí Vem cá, Polaco Ó, Nenê Desculpe atraso Nenê Não faz mais Merchan com Boteco, Nenê Eu fiquei morrendo lá Coitado de mim Lá Quase caí lá É Lirisca faca, Nenê Me lembrou Quem que leva Quem vai no Big Night No Luau Aí, lembra Manda mensagem pra nós Quem queira Luau Na Magic No Big Night Aí, pra nós Certo, então Tá bom Também ligado aqui No Show do Flash Também A Ana Cerley Caetano Caetana Ela quer curtir Cris e Ralf Cheiro de shampoo É Mas Nenê Não é aquela que mandou Do Pantene lá De Nilce Pantene Calma Que é o cheiro de shampoo Agora você não pode falar Começa o programa Que já fica falando Na de Nilce A de Nilce Tá namorando agora Tá quase casando já A de Nilce É Agora também ligado aqui No Show do Flash Elisete Batista Quero curtir PPA Vem, vem Conhece essa PPA PPA Muito bem Também ligado aqui No Show do Flash Agora chegou ela Tá bom A de Nilce Pantene Eu sabia Ela quer curtir A música da Luca Tô nem aí Pra você Que tá oferecendo Especialmente Pra você Tô nem aí Pra você Eu quero dar um abraço Também pra ela Fabiane Fabiane também Ligado aqui no Show do Flash Ela que é da Vila Liane Eita coisa boa Legal Top demais Todo mundo participando Mais um áudio Depois continuam lendo aqui As participações fenomenais Fim de setor da Coração uma pessoa também lá do Itapuá lá. Beleza? Deus abençoe vocês aí Flechão. Uma pessoa lá do Itapuá. Será que será? Esse é o Jornal de falar uma coisa, viu? Esse é rapaz aí tu falar, viu? Meu amigo Retechim, grande corintiano, esse é o corintiano que não critica os palmeirenses, esse é corintiano. É só ele. Ele é dos nossos. Salve, selecionador. Fábio Retechim, chegando aqui no show do Flechão. Boa noite, Flechão. Boa noite, Matheus. aqui é o Fábio Retechim. Boa noite. Quero mandar um abraço pra vocês aí, começando o ano primeiro, sábado, curtindo o show do Flechão. Mandar um abração também pra pro garipoeta, pra vó Genivaldo, em especial minha esposa, meus filhos, tamo aí dando uma volta pela cidade aí, curtindo o show do Flechão. Coisa boa. Coisa chique. Um abraço também pro pessoal lá do Calçadão, ligado aqui com o show do Flechão, ele, o polaquinho do Calçadão. Polaquinho, ó, gente. O polaquinho, o polaquinho é um dos chefes do Calçadão, né? E o filho dele também lá. É. Polaquinho, você chega ali no, dependendo da pessoa, se for um e-mail estranho, chega ali no começo, o Calçadão tem que ligar lá pro polaquinho. Posso entrar no Calçadão? Aí você é autorizado. Autoridade máxima. Um abraço pro polaquinho, olha aí, olha aí, tá ligado aqui no show do Flech também, a Andréia, Andréia também, ligadinha aqui no show do Flech, lá no Jardim Cachoeira, que vai curtir uma música também. Andréia, daqui a pouquinho, mas detonando pra você e também a música do Cris e Ralf aí, tá certo? E quem também tá mandando um abraço aí pro Edson Luiz, pro Flecha, pra mim, e desejando um ótimo sábado, é o Paulo F, lá do Pinheirinhos. Lá dos Pinheirinhos, meu amigo Paulo F, grande Flamenguista. O meu amigo Cheirinho dos Pinheirinhos. É, ele é Paulo F, pensa um cara de gente boa, eu defendo ainda, rapaz, né? É isso mesmo. O pessoal que tá mandando áudio. Olha, Nelly, tá mandando um audiolivro ali, com cinquenta áudios, ô, louco. Meu Deus do céu, que será que? Vamos olhar, né, Nelly? Boa noite, galera do show do Flecha. Aqui é o Galito. Galito? Galito. Galito. Na rádio de vocês. Beleza? Um abraço forte aí pra toda a equipe do show do Flecha. É nóis. Ô, Flecha, manda aquela música pra minha mãe chorar, ela tá sofrendo. Brincadeira, mas muito bem, agradeço. É isso aí, né, seu Flecha? É, esse aí é o Galeto, o Galetinho lá de Carambií. É, isso mesmo, um abraço pessoal de Carambií. Nossa, Carambií que houve gente, hein? Carambií Castro, a nossa audiência lá, eu te falava, rapaz, é tremendo lá em Castro e também Carambií. Mais aula aí, Matheus Oliveira. Olha aí. Buenas noites, amigo. Buenas noites. Fala, meu irmão Flecha. Fala, garota. Eu gostaria de pedir uma música hoje, acho que vai dar tempo pra você tocar, né? Perigosa e linda do Corpial, mas eu oferecer aí pra minha esposa, a Nathalie. Não tô muito participando do grupo porque não tá sobrando tempo, rapaz do céu. Esse ano em que começou aí, rapaz do céu, pensa na correria, mais serviço do que o ano inteiro, cara. O ano, cara, são 365 dias. Rapaz do céu, a correria dobrada. Mas toca pra nós e fazemos, por favor, estamos ligados no teu programa aí. Estamos juntos, meu irmão. Um abraço. É nóis. Olha, deixa eu falar um negócio. Eu, pessoal que tá no grupo do Show do Flecha lá, veja bem, a gente já tem o grupo lá do Show do Flecha, que é do programa aqui, para o pessoal, às vezes, já participa lá no, lá no, no, no grupo, e a maioria do pessoal pede a música lá no grupo, o grupo é pra isso mesmo. Então, veja bem, quando a gente vem aqui pro rádio, a gente já tem aqui seis, sete músicas que já pediram, que o pessoal pediram, que faz parte do grupo Show do Flecha. Então, quando eu pede aqui, a gente pode escutar aqui, a gente tem que se esforçar pra conseguir dar tempo de colocar no ar, né? Então, às vezes, se não colocar no ar, então, daí, às vezes, é porque não deu tempo mesmo. A gente vai, a gente vai atender todo mundo, a mensagem, a gente vai responder a mensagem de todo mundo. Agora, a gente já não garanta que vai tocar a música de todo mundo, porque o programa é só uma hora de programa. E aquela do carnezinho só teve uma pessoa que falou que ia pegar o carnezinho. E outra coisa que eu quero pedir também, eu sei que os nossos ouvintes são muito especial, os nossos ouvintes aqui são muito importantes no programa. Olha, não adianta se mandarem quatro, cinco áudio, que não dá. Se nós tocar aqui cinco áudio de uma pessoa só, nós corre o risco de nós deixar uma pessoa que mandou um áudio só e nós não tocar, porque não dá tempo no programa. Então, não adianta mandar quatro, cinco áudios que nós vamos tocar, no máximo, dois áudios só. Tá certo? É isso aí, Matheus Oliveira. É isso aí. Deixa eu ver quem descreve aqui. O Matheus fala aí pro atrasado do Pongarco que é Mengão e Corinthians Roxo. Aê, neném, é ser Deus nosso. Nada que manda ser palmeirense. Ah, é, é, é. Corintiano, né? Isso aí. Então, aí o pessoal que tá ligado aqui, o pessoal que manda áudio aqui no, 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 no zap do flash aqui, ele atrasa um pouquinho pra ir pro ar, porque aí eu tenho que escutar fora do ar aqui pra eu poder jogar lá. Agora, se você mandar o áudio direto no da rádio, aí já joga mais, mais rápido lá. Tá certo? Quer mandar um abraço, minha querida amiga Fran, que está ligada aqui no show do flash. Boa noite, meu amigo. Abraço a todos aí da rádio. É, ouvindo aqui hoje vocês, minha querida Fran. Fran, um abraço pra você, Fran. Que Deus abençoe você. Que Deus te fortaleça você. Ela que tá numa batalha tremenda aí pra encontrar o filho dela, que foi pro, foi pro Mato Grosso. E ele está desaparecido. Eu acredito que, não sei, talvez que mais de um mês já desaparecido. E ela tá nessa, nessa batalha pra ver se consegue ter alguma resposta aí da, da, da. Então, é, então, a Fran, essa que tá ouvindo a gente, que tá com essa dificuldade aí, pra encontrar o filho dela, que está desaparecido. Como é que o nome dele é? É o Cauã Matheus da Cruz. Ele tem dezenove anos, e eu tenho aqui o disco 100 ou 197, aí para o pessoal que tiver alguma informação, o pessoal que escuta a gente pela internet, aí no Mato Grosso. Nós temos ouvido o Mato Grosso. Como temos aqui um ouvinte, daqui a pouquinho eu vou ler o nome dela, que ele tá lá em Morretes ouvindo a gente pela internet, tá bom? Então, o pessoal já entra em contato aí, tá certo? Um abraço pra vocês aí. E vamos até o Santa Paula. Santa Paula, meu amigo. Aô, Santa Paula. Tá louco, Freixo. Então, vou mandar 200 áudio aí. Forte abraço a todos vocês aí, Matheus, o Freixo, a toda a galera que estão aí na MSI 90.7. Aquele abraço, dois mil e vinte e três, estamos aí na luta novamente, tudo outra vez, credo. Muito abraço. Olha, esse é o nosso amigo Peito de Touro, ele faz parte da produção do programa aqui. É, o produtor. É, todo o pessoal que tem, que tem, que tem telegram no seu celular aí, nós mandamos o programa, depois que termina aqui, nós mandamos, porque o Peito de Touro, que faz parte aqui da produção do programa, é o que grava o programa nós aqui. É, o Peito de Touro. É incrível, né, como poucas pessoas têm telegram, né? Você tem? Pois é. Eu tenho, depois que o Flecha me deu uma cortada ali, eu tenho que apresentar o programa. E é muito fácil, né, é só baixar, baixar lá. Ô, Nenior, também tem, inclusive quem quiser meus nudes, coloca lá Polaco 2020 sexy. Agora, o cara de roupa, já é, já é uma assombração, imagina um trem desse, pelado. A vovó Genivalda, Nenior, me deu uma calçola, uma calçola marrom, coisa mais sexy do mundo, Nenior, parece um quadro de café. Eu quero dar um abraço também para o Gordo, meu amigo Gordo, ligadinho no show do Flecha, lá em Carambeí também. Chique, ó. Ele é filho da minha querida Rosiné e do meu amigo Paixão. Então, como eu disse, o áudio tá aqui, daqui a pouquinho nós damos uma olhadinha no áudio aqui. Eita, coisa boa. Um abraço pra vocês no Carambeí, pessoal de Castro. Flecha, queria só, antes da música, mandar um pulou especial hoje lá pro pessoal do Magazine Luiza, lá do Calçadão, que eu tive lá hoje fazendo trabalho com eles. O zeneror super atencioso, o meu amigo gerente Fernando, que tá ouvindo a gente também aqui, da Magazine Luiza do Calçadão. Alô, Fernando. Um abraço pra você. Um abraço aí, pessoal, do Magazine Luiza. Vamos fazer a parceria aqui no Show do Flecha. Bora lá, com certeza. Vamos vender bastante. Vamos mandar um abraço pro Magango. Ligado aqui no Show do Flecha também, lá em Morretes. É. Morretes, hein? A internet, a Eli Morretes de Morretes. Ligado aqui no Show do Flecha, hein? Coisa boa, né? É, top. Vamos trazer música, pôr nós traz mais ouvinte, Edson Luiz. Vamos lá, vamos lá aqui, vamos. Edson Luiz, hoje nós vamos tocar a música e sortear prêmio pra galera aqui, lá do Adas. Sim, um combo, ó, de trinta reais, lá do Adas Botecaria, pode ir lá bebida, jogar sinuca, comer porção. Comer porção. Vai gastar o trintão lá. Vai gastar lá a vontade. Isso que importa, né? Isso aí. E nós, sexta-feira, Matheus Oliveira. Vamos estar ao vivo lá, sexta-feira, sete horas da noite, lá, lá no Adas Botecaria. Inclusive, já... Então, pessoal, sem contar, pessoal, onde que fica o Adas Botecaria? Sim, sim. Que fica ali, na Vicente Machado, atrás ali daquele colégio Santana, que chama, né? Colégio Santana, em frente ao cursinho dinâmico, é a Lagoa Dourada. É lá onde nós vamos estar, sexta-feira, ao vivo e a cores lá. Ih, vamos ver nossas caras, vamos... Aonde, vocês falaram tanto que eu não entendi nada. Você é meio surdo, né? É em frente à imobiliária dourada, em frente ao cursinho dinâmico. Em frente ao Lagoa Dourada? Não, Lagoa Dourada não, Lagoa Dourada é concorrente, filho. Em frente à imobiliária dourada. Ah, imobiliária. Vai lá pra Lagoa Dourada, vai. Vai, faz tanto março. Olha essa próxima música aí, eu quero oferecer pro pessoal do Carambé, ir lá pra oferecer pro Galeta. O Galeta é uma carne cachaceira, que Deus é livre. Eu vou oferecer, não é, não que ele beba cachaceira, não que seja beba, mas é pro meu amigo Peito de Touro. Vou mandar essa música aí, do Pepe Moreno e pra ele também aí, né? Pois apanho, né? Todo o pessoal que tá ligado aqui no show do Flash, nas lanchonetes, nos barzinhos, aí nos fervinhos, no bar das meninas. É, das primas. É, o pessoal. Sei lá, né? É, então. As moças. Então, tá na agulha já aí, Matheus Oliveira. Tá, essa mulher. Então, chegando por aqui, o Matheus. Quem pediu? Quem pediu? Oi, João. João Maria. João Maria. O Silvio Santos. Ele também pediu essa música? Então, então, chegando aqui no show do Flash, Pepe Moreno, Risca Faca! Irmão, ouça o programa show do Flash, amém? Vamos lá, vamos lá! Foi no risca a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo parra Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. De bar em bar, de mesa em mesa Bebe no cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebe no cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim, simbora galera! Foi no risco da vaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem arrê Foi no risco da vaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem arrê Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem arrê De bar em bar, de mesa em mesa Bebe no cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim, simbora galera! Foi no risco da vaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem arrê 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 Mas foi no risco da vaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem arrê 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 Fazendo barra, tô nem aí Tá libera, galera, tá legal Que eu te conheci Dançando Fazendo barra, tô nem aí Mas foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo barra, tô nem aí Tô nem aí Boa noite Sua noite Fica melhor aqui Rádio MZFM Lá no sapatinho Lá no sapatinho Lá no sapatinho Supermercado, restaurante, padaria No açougue todo dia Você sabe onde comprar Espaço, qualidade, garantia Vem pra cá, dona Maria Você também pode comprar Lá no sapatinho Lá no sapatinho Lá no sapatinho Tudo o que você precisa na área gastronômica Você encontra no sapatinho equipamentos Amigo que você tem E bom vizinho também Avenida Ernesto Vilela Novecentos e nove Nova Rússia Ponta Grossa Paraná Telefone Quarenta e dois Três dois 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 Vinte e zero dois Lá no sapatinho Lá no sapatinho Lá no sapatinho Aqui eu tô legal MZFM Estamos apresentando aqui na MZFM Show do Flecha É o Show do Flecha Nesse sabadão gostoso demais É, Edson Luiz Hoje é um sabadão Tá bom Dá uma saída hoje Tá bom, hein? No fandango, no bairro No fandango, no bar Eu quero mandar aqui um grande abraço Edson Luiz aqui Pro nosso amigo Miguel Lá do Costa Rica É, a gente É, a vida da gente É cheia de surpresas Surpresas boas E também surpresas desagradáveis Que às vezes a gente fica triste, né? Mas é coisa da vida da gente Infelizmente, né? E, é, saldo passado Com o Miguel Ele participa com a gente Que todo sábado Não perde o programa Ele participou com a gente Saldo passado aqui Alegue, feliz E ali quando foi domingo de manhã cedo Eu recebi o telefonema Até brinquei com ele Quando ele ligou pra mim E ele me chama de Xecha, né? Xecha Tô bem triste, Xecha Então, Miguel Ele perdeu seu filho Teve um acidente de moto E sábado passado Era na virada de ano Na verdade Bem na hora da virada de ano O filho dele sofreu Um acidente aí Infelizmente E acabou perdendo a vida E, é, no acidente de moto aí Que é filho do nosso amigo Miguel E também da Maria Olha que Deus abençoe E conforte vocês Sem coisas que nós não conseguimos É, a morte principalmente Tem uma coisa que nós não conseguimos Assim, é, fazer nada Na verdade A não ser pedir a Deus Que só Deus que pode confortar Dá força Miguel, força aí pra você Pra Maria E pode ter certeza que nós Pertencemos a Deus Quando Deus quer levar Ele pega e leva Porque pertencemos pra ele Tá bom, Miguel? Um abraço pra vocês aí Tudo de bom Tá certo? Vamos atropelar, hein? Pela, coisa boa A nossa querida Eli de Morretes Ela quer curtir a música aí De Baitaca Fundo da Grota Coisa chique, hein? É Top Baitaca A música aí De fundo da Grota Eu quero mandar também Para o pessoal lá Da Soberana Agropecuária Soberana Agropecuário Acessórios para pets Rações Medicamentos Aí Veterinários E você que quer aí Fazer aquela plantação Aí na sua casa Tem mudas frutíferas Verdura Tem tudo ali Tudo que você imaginar Em agropecuário Meus amigos É a Soberana Agropecuária Que fica ali no bairro Da Nova Rússia Na rua Dom Pedro II Número quatrocentos e oitenta e dois Na Nova Rússia O telefone Trinta e dois Trinta e seis Meia três Meia nove Tudo que você pensar Em agropecuária Meus amigos É a Soberana Agropecuária Da Nova Rússia Top Top demais hein Vamos lá agora Vamos ouvir mais ouvinte Tá bombando E né Polaco Pois é O Polaco Hoje tá meio dormindo Que o Polaco Ah Nenê Eu tenho que falar Porque vocês ficam fazendo Mercado com bar E com botecaria E eu fui lá Gastei tudo É só falar em bar Que o Polaco Ele acorda na hora Aqui o Polaco Nós estamos devendo Porque eu fui lá No Aras Botecaria O Aras tem uma voz Olha assim Parece o Ciri Moreira E daí Me convenceu Lá Gastei tudo o Cacê Lá Nenê Mas ó Também ó Porção de frango Nenê Lá no Aras Botecaria De vinte e nove e noventa Por vinte e quatro e noventa e nove Chope por cinco e noventa e nove Porção de batata Catorze e noventa e nove Nenê Ainda tem mesa de sinuca Arepa fumante Nenê Eu que fumo parecendo Aí o O A chaminé da Da Souza Cruz Me dei de boa Lá no No Aras Botecaria Ele tá mandando um áudio pra nós Aí Nenê Fala aí meu amigo Ardans Ardans Onde nós vamos estar Sexta-feira Ao vivo lá Ao vivo em direto lá Toda a equipe da Rádio Emezé Ao vivo Vamos estar lá fazendo Nós vamos fazer uma live Eu não vou falar Boa noite Flecha Boa noite Matheusinho Boa noite Edson Luiz Boa noite Conte como é que você aguenta Esse polaco Essa criatura Hoje Subindo a Taurá E pertinho do bar aqui Encontrei o Polaco ali né No meio da jaga Com certeza No meio da manhã Vindo trabalhar Vindo trabalhar Encontrei o polaco Jogado na calçada Segundo ele Ele tava esperando abrir o O bar Mas eu imagino que ele tava Na verdade Indo embora do bar Acabou caindo na calçada Mas como eu disse Deus cuida dos Bêbados E crianças Sorte que Que o polaco Se enquadra em uma das modalidades Vai ser em conversa Boa ali Tô passando aqui Deixando essa mensagem especial Pra vocês aí Do show do Flecha Gurizada Pareço tomar um gole com a gente Comer aquela batatinha frita Deliciosa Que hoje tá Quatorze e noventa e nove Porção Tem Além daquelas fritas deliciosas Tem aquela calabresa Hum Deliciosa Calabresa Defumada naturalmente Olha essa Que é exclusividade aqui Da nossa Maravilhosa Botecaria Que fica aqui na Vicente Machado Novecentos e oitenta Próximo ao colégio E curso dinâmico E saindo da família Facinho de achar É aqui no comecinho Da Vicente Machado Quero lembrar Pra vocês todos Que estão escutando O show do Flecha Que hoje Hoje deu frango Hoje deu frango Não é um frango Que levamos Aí na Copa do Mundo não É o franguinho Da botecaria também Olha Defumado Deliciosamente Naturalmente Uma delícia de frango Frango mais gostoso Da cidade hein Olha Hoje Baixou o preço De vinte e nove Por vinte e quatro Noventa e nove Por cento de frango Delicioso Franguinho Passarinho E a partir da próxima semana Nós teremos Todo final de semana Um prato Especial da semana É Qual será Da próxima semana hein E olha Pra deixar o povo Mais feliz aí Quem tá escutando O show do Flecha Hoje Vai tá concorrendo A trinta reais Em consumação Aqui na botecaria Tá bom Então Já tá sabendo Apareça Vem pra botecaria Um abraço Um abraço Um abraço Tem voz do locutor Um abraço pro Flecha aí É Toca Opa Fez apoio Se prepara que sexta-feira Vamos estar ao vivo Em sete horas da noite Vamos estar com a equipe Aqui do programa Vamos estar ao vivo Em sete horas da noite Aí no Adas Botecaria Não é nem bar Nem boteca É botecaria Então vamos estar ao vivo O pessoal que quiser conhecer o Flecha Pegar o Toga Pra tirar foto Podem ir lá Agora quem quiser conhecer o polaco Não vai Porque ele bebe Ele fica incomodando Então vai conhecer o Flecha Vai conhecer o Edson Não tem muita vantagem Mas dá pra conhecer o Edson O Matheus Oliveira Também tem muita vantagem Mas tá bom Vai estar lá Um abraço Pra vocês meus queridos Tem mais ouvinte Matheus Boa noite Beleza 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 Tamo aí Sintonizadão No programão Tamo aí Na fazenda Estância Chaguapo Impose Da eu Minha esposa Camila Meu filho Heitor Minha cunhada Minha sobrinha Minha mãe Meu pai Minha sogra Meu sogro Minha família inteira Aqui cara E os patrão Que estão sintonizadão Também Positivo Positivo Operante Positivo Operante Pode ser Pode ser Claro Tordilho Negro Pra nós Se possível Coisa boa Tordilho Negro Mais um ouvinte Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Então Quero desejar uma boa noite A todos os ouvintes Que eu do grupo Chodoflecha Pra Cassuminha Minha Pra Rosinep Paixão Cassuminha Um beijão no teu coração Tá Cassuminha Pra Genor Pra París Aqui em casa Pra Isaac Pra Simone Deus abençoar Deus abençoa vocês Fica com Deus O grupo Da Voz Grupo do Poeta Também Enfim A todos Do grupo Todos os companheiros Do grupo Tá bom Deus abençoe A todos Tchau Tchau Um abraço Manda um abraço Também Pro seu Aparício Toda a família Tô ligado Aqui no Chodoflecha Nossa amiga Genor Manda Genor Que agora Deus me livre Genor Tá perdido Ele perdeu Agora não é mais BV Agora segura o homem Agora tá Boa Só que é BV Até isso De perdeu É aquele carneiro De financiamento É Até isso De perdeu Não é mais Agora tá Deus me livre Quem mais Chegando para aí Matilda de Vigran Oi Flores Eu tô no Ponta Mare O Chaves A Boberta Lília Todo mundo É o Lucas De Ponta Grossa Aô Lucas Tudo bem? Tudo jovem Boa noite Boa noite Fica com Deus Abaraço É apertado Meu Melhor amigo Ô Luquinha Coisa fofa Pra você Luquinha É Luquinha Que coisa boa Vamos agora Vamos lá pro Jardim Sabará Ligando aqui no show do Flecha Também Ele vai falar aqui no show do Flecha Ele é a esposa dele A família toda Ele Não perde o show do Flecha Que vai falar agora Que é É o dinheiro É o dinheiro do Sabará Quer ver? Olha aí Fala meu amigo Flecha Beleza? Beleza Queria pedir a música Do milionário É rico A carta A carta Quero oferecer pra minha esposa Silmara Pro meu cunhadão Júlio Anão Feroz Lá do Jardim Centenário Minha cunhada Jéssica E pra toda a galera do Sabará Que tá coladinho na tua audiência Aqui quem fala É o dinheiro do Sabará Seu ouvinte Assíduo de todos os sábados E um abraço Um abraço O dinheiro do Sabará Top Ô Nenê Sabe Sabe que existe multiverso Tem aqueles Homem-Aranha Matrix Multiverso Sabe qual seria o multiverso Do milionário José Rico O miserável E José Pobre Eu parecia que era o Flecha E você Não Esse era o lindo Eu sou lindo Eu podia fazer o seguinte Agora Nós podia trazer mais uma música Agora Primeiro Eu quero mandar um abraço Pro Carninho Lá do Caçador De Baixo Itaia Coca Ele quer ouvir aí a música Capa de Revista Com Gilberto Gilmar Olha essa Poderosa Agora vamos trazer uma música Depois nós traz mais participações Vamos lá Os ouvintes Porque tem bastante ouvinte E nós queremos falar o nome Na galera aqui Que tão mandando mensagem E colocando o nome no sorteio também Tá certo? Essa música Que vem agora na sequência Agora Que eu vou mandar lá pra André Lá do Jardim Cachoeira E essa música Também quero mandar aí pra Líria A Líria Que é a mãe desse piazinho Que falou agora aí Ah A Luquinha Mãe da Luquinha Líria Vamos mandar pra você também Essa música O Cris e Ralf aí Quem pediu foi a Ana Serley É isso mesmo Pessoal vai mandando mensagem pra cá A gente vai atendendo vocês aí Tá certo? Agora chegando aqui no show do Flecha Cris e Ralf Cheiro de xampu O povão Tá na MZ E o Marte vai te pegar Tô te avisando Chama nós Você me dá um beijo Me pede pra esperar Mas esses minutos Faz tudo acontecer Faz tudo acontecer Você me deixa atrizado Pra te dar mais prazer Eu pulo com espumas O seu povo no Nós dois debaixo do chuveiro A forma cheiro de xampu Mas esses minutos Nos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mercúrio também com você no chuveiro Esse amor molhado Pois tudo acontecer Você me deixa atrizado Pra te dar mais prazer Eu pulo com espumas O seu corpo no Nós dois debaixo do chuveiro Amor com espumas Amor com cheiro Amor com cheiro de xampu 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 E estamos apresentando Amor com cheiro de xampu É o show da frecha Amor com cheiro de xampu 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 Curtiu hoje, hein? É bom demais, né? Agora, em Ponta Grossa, tem Barbearia Popular e Salão de Beleza, Novo Charme, juntos para melhor atender a população de Ponta Grossa, homens e mulheres elegantes já sabem, serviços completo, com os melhores profissionais, barbearia popular e Salão de Beleza, Novo Charme, atendendo a rua doze de outubro, número onze, no centro de Ponta Grossa. A gente agora mesmo, seu horário, o telefone nove nove oito cinco dois quatro oito sete sete e nove 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 oitenta nove um oito sete. Mais ouvinte Matheus Oliveira. Olá, meus queridos amigos aí da Rádio MZ, meu grande amigo Flecha. Opa, boa noite. Mais os demais aí. Boa noite. Um abraço a todos vocês aí, eu estou escutando a Rádio MZ. Eu tava lá no mercado cristal, acabei de chegar em casa, tá bom? Mas um abraço a todos do grupo show do Flecha, em geral, né? Pra todos os meus amigos também, aqui de Tibagi e pra vocês aí, ó, aí Flecha, aí da rádio, ok? Um abraço, meu amigo. Um abraço, boa noite, com Deus e e aqui quem fala é o é o é o é o é o é o Gaguinho do forró. Gaguinho do forró. Gaguinho do forró, grande sucesso. Claro, Tibagi. Falou, um abraço a todos. Sucesso, hein, sucesso, Tibagi, abraço. Obrigado, Tibagi. Olha, a a The News falou assim, fica a semana inteira sem trocar, sem trocar a cueca. E daí, só no sábado pra tomar banho, imagina se ficasse muito intenso em trocar a cueca e sem tomar banho. Olha, eu troco a minha cueca a cada quinze dias, né? A vovó Zinivada, eu trocava cada mês. Mas eu comecei a casar com a vovó Zinivada. Ela tá aqui, ó. Ela me deu uma ciroula, né? Ela tá aqui, ó. É, fala lá, meu amor. Ela ia, era, era pra estar aqui ao vivo do programa hoje, mas ela não respondeu nem o bom dia do Flecha. Só visualizou. Ela é tal de marco. E hoje que eu ia, queria ver aquele beijo que vocês deram de novo, o que, polaco? Que você engoliu a chapa da véia? Eu queria ver o beijo aqui de novo, mas ela não me respondeu nem o bom dia. Oi, neném, nós fomos assistir cinquenta tonos de cinza, neném. Eu dei sua vovó Zinivada e dou cinquotadinha nela, né? Coisa linda. Vamos então, ela que chegou aí. Vovó. Vamos ver então com aqui que ela. Boa noite, Flecha, boa noite, Matheus. Boa noite, o meu polaco lindo, lindo, lindo que tá aí. Pois é, tô chegando agora. E a dinossaurinha. Enganaram eu hoje, falaram que lá na entrada do Guamiranga ia ter um monte de latinha desparramada lá, eu fui pra catar, daí não tinha dinheiro pra voltar de onde, não tinha nenhuma latinha, ainda almocei num restaurante lá, um bife ruim, duro, 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 feijão queimado e sargado ainda por cima, se eu não saísse correndo lá, ainda tinha que pagar aquela porcaria. É, mas tá bom, tô cansada, mas deu tempo de participar aqui do show da frecha, beijo pro meu polaco lindo aí. Tá vendo aí? Ô Matheus, antes de mandar outro áudio, Matheus, só antes de contar a história, é que era pra eu pagar a viagem da vovó, que nós estamos numa situação dura e ela tá catando latinha e eu gastei tudo o dinheiro lá no boteco e ela teve que vir da pé, né? Coitadinha, né? Mas tem que vir, meu irmão, ela trabalha, eu fico bebendo. Aí amanhece bebendo, não sabe nem o que faz, aí vai dormir, acorda meio-dia com dor na nas nas bundas. Eu tenho que mostrar com seu máximo pra voar porque será que você quando vai beber, quando se bebe assim no outro dia, saca a bunda doida? É que eu vou com meu primo nele, ele sempre sobe, não sei porquê. Alguém cuida, alguém não tá cuidando direito de você. Acho que não, tem que ficar do esperto. Vamos ver o que a que a véia tem mais a dizer aí agora, a respeito aí do assunto, do relacionamento de vocês aí. Fala, vovó de guarda. Um abraço pra Maria, tamo tomando chimarrão agora aqui, na minha chacra. Só obrigado. Quem pensa que tem chacra, vovó? Ela mora na casinha lá, né? Ela tem, sim. O polaco tá interessado na chacra da véia. Claro, ela tá véia, né? Mora, ela vai pro botão. Vamos com mais ouvinte, Matheus Oliveira, tá bombando aí, né? Boa noite, sou a Nathalie Raimundo de Oliveira, gostaria de pedir uma música pra minha filha Maria, o meu esposo Marcos Alessandro Oliveira, Zé Felipe, quero ouvir uma do Zé Felipe, oferece pro esposo. É o Elisandro, olha tu tá falando, sabadão é de ele beijar na boca hoje, é de morar, é, isso mesmo, fazer o que quiser fazer na sábado aí, né? Olha, não é meia noite ainda, né? Segura essa boca aí. Então, olha, o programa é o seguinte, nós tem, nós quer aumentar mais uma hora, mas a gente tá querendo fazer o carnezinho aqui, pessoal, o pessoal quiser fazer um carnezinho, né? Você viu que a sala passada teve um índice e politificou a pegar o carnezinho de trintão por mês e aí pra nós aumentar mais uma hora no programa aí, né? Mais ninguém se manifestou, é que fazia como os pastor faz, os pastor fazem carnezinho, né? Eu acho que o Flecha abrisse uma igreja e que quebrava. Não é muito certo. Sabe que eu daria, daria, daria certo se abrisse uma igreja até aí? O pastor quer falar com você aqui, ó. Meu amigo Flecha, eu queria dizer a todos os ouvintes, irmão, ajude o Flecha com o carnezinho da benção do Flecha, trinta reais por mês, aceitamos o Pix também, beleza, irmão? Ajude nós aí, é um milhão de reais a hora aqui no MZ, então ajuda nós aí, meu amigo, ok? Você passou aí do Paraguai, viu? Vamos com mais um round, Matheus Oliveira. Aqui a, oi Matheus, oi Flecha, eu tenho aí um feliz ano, é a Silvia, ô Silvia. Pra você também, Silvia. Pra você, Silvia, isso mesmo, aí, muita gente ligada aqui, ó. Ah, velho, voltou. Ih, eu não posso atender telefone, não. SPC, será? Isso, louco, né? Nessa hora. E o Flecha, vamos combinar assim, então, sábado que vem, eu vou pegar a Maria, o Zongola, Milênio, a Tigrinha e todos os meus gatinhos aqui, a Pandorinha e o Bigodinho e nós vamos aí no chão da Frecha. Ei, coisa boa. Polaco, te amo, Polaco. Eu também, minha vó gariparidinha. Que tem chuchu e abóbora pra você lá. Ui, que delícia, né? Nós vamos dar um beijo ao vivo de boca aqui, neném. Vamos filmar pra todo mundo ver. Vamos vender por RedTube, só quem sabe RedTube sabe o que quer, né? Red. É o YouTube, neném. Olha, eu tenho que... Você sabe, né, Malandrão? Vamos trazer mais música, depois nós toca mais ouvinte. Vamos lá. Lembra, o pessoal que manda áudio aqui no meu zap aqui, demora mais um pouquinho pra ir pro ar, porque daí eu tenho que escutar fora do ar, porque tem uns que falam, eh, não, não, Rosineia, não é o teu caso, porque a Rosineia, ela no hospital áudio dela aqui, o que acontece às vezes que ela toma banho lá, ela, ela é o paixão embaixo do chuveiro lá, esses dias mandou um áudio pra embaixo do chuveiro, celularzinho lá no canto lá, comendo sordo no programa, show do flash aqui, mandando áudio aqui, embaixo do chuveiro, ela e o paixão. Isso mesmo, cheiro de shampoo, e eu não sei, eu botava um barulho embaixo do chuveiro, aí ele mandando um áudio pra mim aqui. Salve, Rosineia, um abraço a você, minha querida, um abraço pro paixão, aí é no Catanduva, quem pediu essa música agora é com, é com Pedro Paulo Alex, foi a Elisete Batista, mandar um abraço pra dona Elisabete aí do de Piranga, um beijo no seu coração, né, Elisabete? Também pro Marcos, o criador de abelha, meu amigo Barbudinho, um abraço pra você e também pra Zaira, aí no Ipiranga, não perde o show do Flecha, chegando agora aqui, Pedro Paulo e Alex. Isso aí, irmão, ajude o programa do Flecha, amém? Só trinta horas. Só trinta horas. Tchau, 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 tchau. Huh? Dchau, tchau, tchau. Segura, maça! É a tia Os pleitos a gente fala, se isola na balada Moura esquina passa, acha que pira a mulherada Guardando de gatão, mas não pega nada E eu lá na humilde, curtindo com outras casas Eu não sou duas caras, eu não tenho dinheiro Fiz de noite acompanhado, eu vou pra casa, eu tô parceiro Eu não sou redeiro, mas sou mano comeceiro E mesmo a pé, tem muita mulher no meu pé A noite inteira, não tenho nada de rã Tem camara amarelo, eu pego as gatinhas do chão Pequei do chinelo, sou conquistador Na balada o terror, Pedro, Paulo e Alex Tem fama de pegador Quem fama de pegador Oh, 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 oh Segura a mãos de você, estima Complem a netfala, se isola na balada Com o esquina pra se achar que pira a mulherada Pagando de gatão, mas não pega nada E eu lá na humilde, curtindo com altas cartas Eu não sou duas caras, eu não tenho dinheiro Fim de noite acompanhado, eu vou pra casa, tô parceiro Eu não sou herdeiro, mas sou bom no converseiro E mesmo a pé, tem muita mulher no meu pé A noite inteira, não tenho nó de rão, nem camarão amarelo Eu pego as gatinhas no chaveco e no chimelo Sou conquistador, na balada do terror Pedro, Paulo e Alex, tem fama de pegador Não tenho nó de rão, nem camarão amarelo Eu pego as gatinhas no chaveco e no chimelo Sou conquistador, na balada do terror Pedro, Paulo e Alex, tem fama de pegador Oh, vou, 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 vou Eu tenho fama de pegador Oh, vou, vou Segura na baladinha Aqui eu tô legal, MZFM Lá no sapatinho, ô ô ô Lá no sapatinho, ô ô Lá no sapatinho, ô ô Supermercado, restaurante, padaria No açougue todo dia você sabe onde comprar Preço, baixo, qualidade, garantia Vem pra cá Dona Maria, você também pode comprar Lá no sapatinho, ô ô ô Lá no sapatinho, ô ô Lá no sapatinho, ô ô Tudo que você precisa na área gastronômica Você encontra no sapatinho equipamentos Amigo que você tem e bom vizinho também Avenida Ernesto de Lela, novecentos e nove Nova Rússia, Ponta Grossa, Paraná Telefone quarenta e dois três dois dois vinte zero dois Lá no sapatinho, ô ô Lá no sapatinho, ô ô Lá no sapatinho, ô ô Rádio MZ No show do tio Flecha, é só sucesso No show do tio Flecha, é só sucesso Daqui a pouco vamos estar sorteando aqui meus amigos, pessoal que tá participando aqui do show do Flecha Vamos estar sorteando daqui a pouquinho aqui, trinta reais aí pra você consumir lá no Adams Botecaria Onde nós vamos estar e toda a equipe da Rádio MZ, toda a equipe não, toda a equipe do programa Show do Flecha Nós vamos estar ao vivo aí, sexta-feira, sete horas da noite Vamos estar fazendo live e coisa lá, dando autógrafo, tirando foto e tudo mais aí Sexta-feira, sete horas da noite e no Adams Botecaria Vamos estar ao vivo lá Inclusive perguntaram, mas onde que vai estar ao vivo? Minha gente, olha só, você que tá ouvindo Vai lá no Facebook agora Digita lá, Edson Luiz na MZ Tudo junto Isso aí, quem não puder ir lá ao vivo acompanhar nós Nós estamos convidando o pessoal pra ir lá Pode ir lá pra conhecer nós, tirar foto, autógrafo e tudo mais Aí você que não pode ir, né Edson Luiz Então passa o endereço pro pessoal assistir pela live aí No Facebook, hein Edson com I, Luiz com Z, tudo junto Edson Luiz na MZ É a nossa página no Facebook, segue lá, curte Que a gente vai estar ao vivo no Facebook pra todo o Brasil e mundo Tá certo, quiser também, acho que eu também vou transmitir também, né Sim, claro É, procura, então vai também, vai estar aí no Facebook do Flecha Tá lá, procura lá, Flecha Padilha Coisa chique, hein É, tá lá, é o Facebook Flecha Padilha E outra coisa, o pessoal que tá ligado aqui no Show do Flecha Olha, quem quiser entrar aí também no grupo do programa aqui Porque eu perguntei um grupo O nome do programa, o nome do grupo é o Show do Flecha Você pode mandar seu WhatsApp pra gente Nós adicionamos você lá no grupo Show do Flecha E aí você pede música, ali você pode conversar É, cantar Nós temos cantor lá Temos o Gaguinho do Forró que canta lá O cantor José Paulo Alves que canta lá Nós temos um monte de gente que canta no grupo lá É divertido, só não pode ir pornografia O Polaco esse dia chegou bêbado lá Eu já removia Chegou bêbado, quis mandar Mandou uma foto de tanguinha lá Aquela, tudo furado ainda Eu já removi do grupo Vamos com mais ouvintes que tá bombando aqui o Show do Flecha Chegando mais ouvintes aqui agora Boa noite, Flecha Boa noite Mandou um abração aqui pra nós aqui Vamos na escuta aqui do seu programa, Flecha Tá com bastante visita, acabaram de ir embora Lá do Tibagir Então manda um abração pra mim com paixão Aqui tamo na escuta Mandou um abração pro filho e a família dela O Genor Mandou um abração pra Nath Pra tudo nosso grupo aí do Flecha E manda um abração aí pra turma da rádio Um abraço brasileiro Nosso amigo paixão Pessoal da produção Que liga o ar condicionado Tô com suador aqui, tá me dando calor aqui Ar condicionado, tem um ventilador britânico Quem tá ligado aqui no Show do Flecha também É o Gilson Gilcinha Vamos ouvir o Gilson aí Arrocha, Flecha Amanhã a audiência aí Passando pra dar aquele Porta abraço da galera aí É você, Matheus, toda a turma aí Vamos que vamos, né? Que é sabadão Sabadão Um abraço pro Gilcinha Eita Mandar um alô aqui pro Tá ouvindo a gente também lá em casa O meu pai, Arley E minha mãe e a tia As duas se chamam Rosana Minha mãe é Rosana e minha tia é Rosana Família com mais Rosanas na família Ela falou, a Rosana já me lembra da música O amor e o poder É Bonita a música É Isso mesmo E o pessoal lá da Da Vila Liana e Curtida O Show do Flecha Que é a Fabiana da Vila Liana E alguém escreveu ali Boa noite, eu quero participar aí do sorteio É trinta reais ou é o que? Trinta reais Trinta reais Não é dinheiro Não é dinheiro não É trinta reais pra consumir lá Lá no Adas Botecaria Pega uma porção Pega um chope Um refrigerante Você não beber É porque Porque igual Tipo o Flecha que não bebe Pelo de álcool É Eu sou quase um anjo É Vai com o polaco no grilo lá E o polaco toma tudo É pra consumir trinta reais Ah no Adas De preferência que vai lá Sexta-feira Pra nós A gente tá convidando a galera Pra ir lá sexta-feira Né Beleza? Mais ouvinte Matheus Oliveira Daqui a pouquinho Tocar a música da Luca Que me pediu E foi a A Denilson Que ela pediu a música da Luca Né Tá deixando a agulha Vamos mandar já essa música Aqui também Se tiver na ponta da agulha Já mandamos aqui também Tá na ponta da agulha É Quem pediu essa música foi A Denilson Denilson que morre lá no Acho que não sei se é Bela Vista ou Bom Sucesso Mas é Denilson Seda Quer dizer Denilson A Pantene A Pantene É Eu sempre que eu pôr o nome Isso mesmo Ela pediu essa música Com o Luca Toneia aí Segura a Luquinha Eu também não tonei com você De mãos atadas De mais de metro Como é que é? Paixão pra mais de metro Tava de pernas pro ar Sempre armada Segui seus passos Atei seus braços Pra você não me abandonar Só nem lembro seu nome Seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os meus erros Me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí Tô nem aí Pode ficar com seu fundinho Não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Boca fechada Sem embaraços Eu te deixo a dar as chances De ser um bom rapaz Mas tu vencida Pelo cansaço Nosso amor Foi enterrado E descansa só em paz Só nem lembro seu nome Seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os meus erros Me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí Tô nem aí Pode ficar com seu fundinho Não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí Tô nem aí Pode ficar com seu fundinho Não tô nem aí Tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí Música Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com o céu um dia, eu tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar de seus problemas que eu não vou ouvir MZFM, aqui eu tô legal Estamos apresentando aqui na MZFM, Show do Flecha É o Show do Flecha, equipe da Rádio MZFM Grande abraço pra toda moçada que tá ligada aqui Muita gente ligadinha aqui no Show do Flecha Edson Luiz, tá bombando aí Tá bombando aí, lembrando do sorteio, tá acabando aí E nós temos mais ouvintes ainda aí, né? Meu amigo Marcos, lá do Santa Mônica, tá ouvindo a gente lá Alô, Marcos Um abraço pra você, Marcão Já tá participando, meu amigo Marcos E o Márcio também, o nosso amigo Márcio Que pediu o João Mineiro Marciano Tá ligado aqui no Show do Flecha também E também, deixa eu ver aqui A Lá de Morretes A Elide Morretes pediu a música aí Fundo da Grota com Baitaca Eu quero aproveitar e mandar essa música do Baitaca E pro Gordo E também mandar pro meu amigo Dinei Que não vai dar tempo de tocar a música dele Eu vou mandar essa música aí do Fundo da Grota E pro nosso amigo Dinei também Do Samaral Dinei, né? Todo santo tá ligado aqui no Show do Flecha Já tá quase ganhando um prêmio aqui já no programa É, eita Podia fazer o prêmio de ouvinte mais assíduo, né? O melhor ouvinte Na verdade, nós temos uma equipe aqui Uma galera aqui que acompanha nós faz tempo já, né? Sim E até quando não dá tempo de tocar a música deles Eles continuam apoiando o programa aqui De dar o diploma de melhor ouvinte, hein? Verdade É só o que tá ouvindo a gente Se dá a ideia pra nós aí Fazer o diploma do melhor ouvinte Quero dar um abraço também pro pessoal lá do Lá do prédio que o Flecha mora Todo o pessoal que mora no prédio Lá do Residencial Malique Tu não morava no Santa Marina, no bloco D Ali no CELA 13? Depois que eu arrebentei o CELA Bordo Fiquei um tempo lá e saí de lá, tá? O louco, né? O seguinte, falar é residencial Ok, boa noite Quero participar do sorteio Sua Cristiane Residencial América Residencial América Alô, meus amigos Pessoal do Residencial América Um abraço Um abraço a Cristiane aí Lá também lá no Cristo Rei Ligado aqui a Dani A Dani do Calçadão, né? Ela trabalha no Calçadão Vende hipersorte, mega mania Vende perículo de celular Ela trabalha ali Vem em frente do condo ali a Dani Minha amiga Dani Um grande abraço pra você Aí também lá do Amor Calçadão também Podia esquecer, né? Sempre pede lá Galchinha também Tá comendo a gente lá É, a galera O Calçadão ali Todo mundo escutando a gente aí, né? O Patinhas também Que faz lá as artes O nosso amigo É, o nosso amigo Grilo Do Grilo Espeto É, tive lá ontem O pai do santo Falou uma coisa Espetinho é bom demais, hein? Bom demais Aquela cervejinha gelada Passar no Calçadão ali Ali tem espetinho Tem cerveja, refrigerante Tem uma gelada, né? É coisa boa É, tope demais É, tope demais Grilo Espeto, ó É, que você vai trazer O Baitaca agora, né? Daqui a pouco eu sorteio, né? Vou mandar, é, depois Eu sorteio aqui Mandar o Samurice também Lá pra Véia Genivardo Lá também Véia Genivardo Tá apaixonada Você que engoliu Engoliu a chapa da velha mesmo? Olha, Nenê Engoliu a chapa e Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade Vocês engoliu a chapa dela Olha, Nenê Fala nisso Não veja a hora de chegar em casa E tirar a calçola da vovó Genivardo Não dela É que eu tô usando ela aqui, Nenê Acabou todas as minhas cuecas roubaram Eu tô usando a calça dela Tá apertando, né? A calçola dela Olha, não sei não Se você tá usando a cueca da velha Genivardo Isso quer dizer Significa que você É dos dois lados, né? Nenê Tem dia que ela é vovó Tem dia que ela é vovô, Nenê Varia do dia, entendeu? Isso é coisa nossa, Nenê Depende de qualquer dia Se ela estiver em vovó Genivardo Ou estiver no que mesmo que você falou, hein? Vovô Genivardo Se estiver vovô, você aproveita do mesmo jeito Ah, mas eu entendi que ele é vovô Eu sou vovó e vice-versa Para, vamos curtir agora Chegando aqui no show do Flecha Fundo da Grota Chegura, baitaca É baixão pra mais de metro E o fogo, velho campeiro E arenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Sair do fundo da grota Fui criado na campanha Em lancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Merto de um fogo de chão Com os cabelo e fumaçado Quando rompe a estrela d'água Aquela chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de areia, relixa na esprevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sonho E lá no piqueto Rebichou outro tordilho Na boca da noite me aparece Usurrilho Vem mijar pra cudecada Pra te caco água pecada Uma cama de peleiro E acordo de madrugada Eu escuto o mamãe pelada Acordo no banhadal Eu me criei chubibaguada Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estrela d'água Aquela chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de areia, relixa na esprevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sonho E lá no piqueto Rebichou outro tordilho Na boca da noite me aparece Usurrilho Vem mijar pra cudecada Pra te caco a cachorrada Na hora que conhece um fundão de grota Sabe que é bem desse jeito, parceiro velho Transformando um alambrado Na beira de um corredor Tocado de um socador Com a mão bloqueada de calo O meu manco não instalo Eu sigo a minha campereada E uma perda desressaviada Voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estrela d'água Aquela chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de areia, relixa na esprevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirada Desculpa o grito do sonho E lá no piqueto Rebichou outro tordilho Na boca da noite me aparece Usurrilho Vem mijar pra cudecada Pra te caco a água pecada Lá no centro do Capão Pois supiar de um nambu Numa trincheira O jacu Grita o sábio A naspitanga E bem na costa Na sanga Berra a vaca E o bezerro No barulho do ciceiro Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estrela d'água Aquela chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de areia, relixa na esprevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirada Escuta o grito do soro E lá no piqueto relixa um ponto de tordilho Mas vou cada noite me aparece Usurrilho Vem mijar pra cudecada Pra te caco a cachorrada E esse era o tranqueu do sandane Fundo de grau Tô crescendo Vamos rematando o gaiteiro MZFM Aqui eu tô legal Alô galera Vamos e bate o pé E bate o pé Mandar um abraço meu amigo Paixão Esse que tá Obrigado aqui no show do Frecha Olha aí Ô Frecha Beleza? Me olho que esse estraga Vamos Tamo tomando uma coquinha aqui com o Paixão Escutando o tomograma Beijo Frecha Número Dez É Dez Número dez Vem que vai fazer o sorteio Polaco ou Edson Vamos por o Polaco Ele quer participar um pouco Vamos olhar Polaco Você viu que a mulher falou aí Polaco Número dez Polaco Escutou direito Vamos olhar Número dez Aqui Deixa eu pegar o óculos aqui Que Deus me lhe Olha trinta reais E pra consumir Lá no Adams Botecaria Adams Botecaria Top hein Olha a letra do Edson Parece um Chico Xavier aqui Mas vamos olhar Agora eu peguei aqui Número dez Rufios tambores Nossa que tambor mais feio esse Quem ganhou foi a Fabiana Fabiana da Vila Liane Parabéns Fabiana Ganhou bem Ganhou lá Consumação de trinta reais Lá no Adams Botecaria Parabéns minha amiga Olha aí legal Fabiana da Vila Liane Tá certo Tá Sério Galera no bar Do Adams Botecaria Hoje nós vamos Encerrar o programa Hoje quem pediu a música Foi do João Mineiro Marciano Fora o Márcio Essa música Eu vou mandar pro Márcio Que eu vou mandar também Pra minha amiga Rose Lá do Jardim das Flores Jardim das Flores Jardim das Flores Rose Um beijo pra você Ali E ela vai ouvir então Aí João Mineiro Marciano É Paredes azuis Que todas as paredes São azuis Ela tá pintando a parede Lá de azor Lá e escutando É sério Olha que chique É verdade Ela tá pintando a parede Lá mesmo É verdade Aquela lugar que tu vai É as paredes vermelhas Né Nenê Que tem lá Aonde que você tá falando Onde que eu vou Ué tua casa Tu pintou a parede vermelha O senhor que era Que tá falando o que Da azor Que vermelha Rapaz Então Hoje Tem mais Não vou deixar Sem ler Não pode ser Pecado mortal Número um Da Bíblia Do Choro Flecha Não pode Tá certo Então meus amigos Olha aí Então quem ganhou aí Trinta reais Pra consumir E foi a Fabiana Da Vila Liane Sabe Olha aí Agradeço Todo o pessoal aí Que participou com a gente Que mandou mensagem Tá certo então Vamos trazer música agora 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 João Mineiro Marciano É João Mineiro Marciano É a última música Do programa hoje Pra nós encerrar aqui E deixar tocando já ou não Isso Vamos lá Então vamos dar tchau aí Tchau 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 Primeiro polaco Depois o Edson Eu tô assim Que eu tô passando Edson Luiz Já sou número dois Que coisa boa Abraço minha gente Que Deus abençoe E abraço pra meu amor Na minha vida Vovó Zeni Valde Nós vamos olhar no dia amanhã Chega essa relação aí Vem Edson Tchau É isso aí Vai embora polaco É isso aí minha gente Muito abraço Que Deus abençoe todos E sabadão Estamos de novo aí Se Deus quiser Com o show do Flecha Muito bem Até agradeço Todo o carinho Do nosso ouvinte Todo o pessoal Que participou com a gente Que mandou mensagem Sei que não participou Não mandou mensagem Mas tava ouvindo Muito obrigado Conta pros seus amigos Pros parentes Pra família Conta pra galera Que aqui na Rádio BZ FM Tem show do Flecha E só mais acabou Não esqueço Sábado Sexta-feira Sexta-feira Sete horas da noite Vamos estar ao vivo Aí no Adas Botecaria Vai lá com a gente Participa E o pessoal que não puder Ir lá ao vivo Lá pode acompanhar Pela live aí Do Flecha No Facebook Do Flecha E também do Edson Luiz Edson Luiz na MZ Isso mesmo Isso mesmo Tá certo então Vamos embora então Gente um grande abraço Obrigado pelo carinho Bom final de semana Se beber Não dirija Mas pode convidar o Flecha Um abraço Nem que morra Teu cheque Já se vai Mais de uma semana Sem você E eu aqui lutando Pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma massa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim Me fez gostar assim Me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aqui todas as paredes são azuis Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma massa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu que foi o mesmo Já me vi